E aí, Jerry, tá por onde? E aí, Zack, tô em Dubai, tá cheio de mulher aqui, parceiro Pô, tô chegando, peraí, peraí, pode vir, véi Assim, guia Foi demais Esse é o momento, amor Mulher, essa é a hora Hum, hum, não fica acanhada e se solta Faz a posição e joga, 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 joga Faz a posição e joga, 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 joga Não fica acanhada e se solta Faz a posição e joga, 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 joga Faz a posição e joga, 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 joga Não fica acanhada e se solta Pode vir, véi Assim, guia Foi demais Esse é o momento Mulher, essa é a hora Não fica agonhada e se solta Faz a posição e joga, 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 joga Não fica agonhada e se solta Faz a posição e joga, 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 joga Faz a posição e joga, 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 joga Não fica agonhada e se solta Foi demais Foi demais Não fica agonhada e se solta Não fica agonhada e se solta